Nós ainda temos que nos preocupar com a tributação dos fundos imobiliários? Depois de um final de junho e um começo de julho muito turbulento por conta da nova notícia de uma potencial tributação dos fundos imobiliários, o mercado não reagiu bem. Com as novas informações que nós temos hoje, a gente ainda precisa ter essa preocupação? Olá, Luiz. Após diversas reuniões com entidades do mercado, o deputado relator da reforma tributária, Celso Sabino, entendeu a importância da isenção para os fundos imobiliários na geração de empregos e fomento da economia brasileira. Os fundos nos últimos anos, somente como exemplo, foram responsáveis por 64% das grandes transações de ativos em logística e imóveis comerciais do país. Em seu parecer, retirou a tributação de 15% de imposto nos dividendos dos fundos imobiliários. Então, este assunto já não está mais em discussão no momento. A isenção será mantida nesta reforma. Já não é mais uma preocupação do mercado, sendo que o IFIX em julho teve resultado positivo de 2,51%, reflexo deste movimento. Ah, legal, Luca. Uma outra preocupação que o mercado tinha era com a potencial alta na taxa de juros, ou seja, a alta da taxa de Selic. A gente está preocupado com isso? Como a gente está se posicionando? Luiz, o aumento mais acentuado da inflação recente deve pressionar o Banco Central a seguir aumentando os juros até o final do ano. Segundo o último relatório Focus, a expectativa é que a Selic atinja 7% ao final de 2021. Na nossa visão, achamos que o mercado de fundos imobiliários tem negociado descontado em geral. O dividend yield do IFIX, que significa o retorno do dividendo sobre o valor em bolsa dos fundos, é atualmente de 8,57%. Achamos que neste nível de remuneração há uma margem expressiva em relação ao patamar projetado da Selic de 7%. Isto indicaria uma remuneração líquida de imposto, na líquida de 15%, de 5,95%. Em resumo, no nível de retorno de dividendo atual, os fundos pagam 2,62% a mais ao ano que a renda fixa. Além disso, há alguns segmentos que têm perspectiva de aumentar seu patamar de dividendo nos próximos meses, tornando ainda mais atrativo o investimento em fundos imobiliários versus a renda fixa. Posso citar como exemplo, shopping centers, que vem aumentando o dividendo após maior tempo funcionando e maior ocupação pós segunda onda do Covid, resultado da aceleração da vacinação. E logística. Alguns fundos ainda estão finalizando o processo de alocação de recursos captados em sua última oferta, ou seja, dinheiro que estava sendo investido em renda fixa tributada se transforma em um investimento em galpões, rendendo algo como 7,5% a 8,5% ao ano. Outro movimento de aumento é a diminuição de vacância no setor. Há uma maior demanda de espaços logísticos pelas empresas de e-commerce e transporte. Bom, Lucas, obrigado pelas informações. Se vocês precisarem de mais detalhes, vocês encontram na capta do gestor, que está no nosso site, e vocês podem acessar nossas outras redes sociais, como YouTube, LinkedIn, Telegram e também o nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima.